Sabia que existe uma tecnologia que pode te fazer vender mais? Caminhando pela rua, você vê uma belíssima Ferrari vermelha. O carro é tão bonito que você chega a se desconcentrar, pensando, cara, como eu gostaria de ter um. Chegando na padaria, você escuta uma entrevista do último ganhador da Mega Sena. O repórter pergunta, de onde vieram os números que você escolheu? Ele responde, estava andando pela rua quando vi uma Ferrari vermelha. Anotei a placa e joguei na loteria e aqui estou eu. Você tem uma estranha sensação que a oportunidade de ser o próximo ganhador da Mega Sena acabou de ser perdida. Uma vez que você se lembra de tudo, menos da placa da Ferrari. Tudo poderia ter sido evitado se você simplesmente tivesse anotado. A mesma coisa está acontecendo agora com você. Você está deixando muito dinheiro na mesa se você não está registrando todas as informações sobre os seus potenciais clientes. É como se todo mês milhões e milhões de reais deixassem de ser ganho por conta de importantes informações que estão sendo perdidas. Para isso, vamos precisar entender o que é um CRM. Nesse vídeo, você vai entender exatamente o que é essa sigla. E que, uma vez aplicado no seu negócio, vai te fazer ser mais lucrativo, ter mais eficiência na hora de vender, conseguir federizar os seus clientes com mais facilidade, fechar mais contratos e, por consequência, bater todas as suas metas. Para isso, eu preciso dividir essa explicação em três funções centrais que você tem que fazer se você quer fechar mais vendas. Primeiro, prospectar clientes. Segundo, fechar novos clientes. Terceiro, fidelizar os clientes que você fechou. Imagina que, ao longo do dia, você fala com muitos clientes que têm interesse, maturidade, capacidade financeira e prioridade de compra diferente. Como é que eu organizo todas essas informações de diferentes clientes sem perder nenhum dado? Bom, é como se a gente estivesse tirando diferentes pratos e não podendo deixar cair nenhum prato no chão. CRM significa Customer Relationship Management, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. Quando você ouve falar sobre CRM, geralmente o assunto é sobre um software de CRM, que é uma ferramenta que atua como um repositório único de informações centralizadas sobre o seu departamento de vendas, sobre o seu departamento de marketing, sobre atividade de suporte ao cliente, bem como otimização de processos e políticas e pessoas dentro de uma única plataforma. Agora, por que uma empresa precisa escolher um CRM? Ó, primeiro de tudo, CRM é o maior mercado de software do mundo. É onde tem mais players competindo e cada hora surge um novo CRM com uma proposta para ajudar as empresas a terem mais eficiência na ponta de vendas. O que acontece? O CRM é o coração da empresa. Se tem um software que eu não consigo ficar sem, é sem o meu beginner. Por quê? Porque nele eu tenho todas as informações do meu cliente, os atendimentos comerciais que eu tenho para frente, os dados que eu vou precisar dentro de cada reunião, por isso ele é tão importante. Muitas vezes uma empresa pode ficar sem luz, mas ela não vai conseguir viver muito tempo sem ter um bom CRM. E aí eu já deixo uma dica. Se você quer um CRM profissional, que vai te fazer ser mais lucrativo, vender mais, estou deixando o link aqui. Confere agora o beginner, que inclusive você começa nele sem pagar nada. Mas afinal, o que faz um sistema CRM? Independente do tamanho da tua empresa, o CRM é o local onde você vai armazenar todas as informações de interação com os seus potenciais clientes. Você vai usar tanto para novos clientes que você está negociando, quanto para clientes que já estão na sua carteira e que você precisa atender, quanto para garantir que o suporte, o atendimento está sendo feito corretamente. O CRM é um repositório central de dados, onde você vai imputar informações sobre organizações, clientes e oportunidade de negócio que você está lidando. A maioria dos CRMs usa o conceito de Kanban, que é você ter uma representação visual das atividades que precisam ser feitas ao longo de diferentes etapas. Outro ponto muito importante que todo CRM usa é o conceito de funil de vendas, porque é uma representação gráfica que mostra que no topo do funil você tem muita gente e conforme você avança dentro do funil, você vai tendo menos oportunidade, fazendo muito semelhante ao funil que a gente usa na nossa casa. Por quê? Porque eu falo com muitas pessoas para fechar alguns negócios. E o grande objetivo do CRM é garantir tanto que você registra as informações, quanto te municiar de dados que vão ser úteis para otimizar a tua operação. A partir do momento que você usa o conceito de funil, você pode entender quanto está a tua taxa de conversão de uma etapa para a outra, quanto tempo você leva para fechar um novo contrato, qual é o valor médio que um cliente te paga por contrato assinado, quais são os seus vendedores que estão performando melhor, quais são os vendedores que estão performando pior, como é que está a correlação entre ligações, atividades realizadas, follow-up e a capacidade de um profissional de vendas trazer receita dentro do teu negócio. Todas essas informações só vão ser possíveis de serem conquistadas a partir do momento que você usa um CRM. Se você não está convencido de que você precisa de um CRM, tem algumas estatísticas muito importantes. Primeiro, com o CRM você tem 300% de melhoria na tua taxa de conversão de leads para cliente. Você tem 41% do aumento da receita de um vendedor. Você tem 27% de aumento na retenção dos seus clientes e 24% de redução do ciclo de vendas, que nada mais é do que o tempo que você leva para fechar um contrato. Agora, voltando nos três pontos. Primeiro ponto, prospectar. Prospectar significa repetição. E para isso, você precisa ter um CRM profissional que te ajuda com o template, com o momento que você tem que ligar e te mostrando qual é a forma mais eficiente de abordar o teu cliente. Assim como te permitir acompanhar os clientes que você está falando dentro das diferentes etapas. Segundo ponto, te ajuda a fechar mais vendas. Cara, se você não tem os dados do seu cliente, vai ser muito difícil você registrar todas as informações necessárias que você está armazenando ao longo do teu diagnóstico. Outro ponto, dentro do cliente, ele está percorrendo um negócio chamado jornada de compra. Nada mais é do que o momento que ele navega desde o momento que ele descobre que tem um problema até o momento que ele toma uma decisão. Na jornada de compra, o teu cliente vai tomar diferentes decisões até que finalmente ele escolhe um fornecedor para resolver o seu problema. O que acontece? Você precisa entender que etapa ele se encontra na jornada de compra para poder melhor atender ele. E aí o teu processo de venda, você tem que encaixar nessa jornada. E novamente a gente olha para o Kanban. Você tem diferentes etapas dentro da sua jornada que vai permitir com que você atenda ele melhor, municiando ele exatamente com as informações que ele precisa para dar o próximo passo. Outro ganho de eficiência importante com o CRM te ajuda é fazer um follow-up inteligente. Tiago, o que é follow-up? Follow-up nada mais é do que o acompanhamento que você faz com o cliente para garantir que ele não esfrie e também que ele tome a decisão necessária de contratar o teu produto ou o teu serviço. O que acontece? Quando você fica muito tempo sem falar com um potencial cliente, a tendência de te esquecer ou perder prioridade a negociação que ele tem contigo é muito grande. E o CRM, ele permite com que você cadastre uma atividade futura e ele vai te avisar que está na hora de você ligar para aquela oportunidade. Dentro do Beginner, isso é facílimo de ser feito. Isso ainda pode classificar se é uma ligação, se é uma reunião, se é uma visita. Tudo isso garante que você não perde nenhum compromisso com os teus clientes. Outro ponto importante é você qualificar o teu cliente ao longo do teu processo. Entende o seguinte, quanto mais uma oportunidade avança dentro do teu funil de vendas, mais caro fica o atendimento dela. Você concorda que se você fizer uma reunião com o cliente e descartar ele, é muito mais barato do que você ficar dois meses falando com o cliente para no final descobrir que ele não vai te comprar? Então, o funil serve também como uma ferramenta de qualificação. No início, você vai qualificar se está falando com a pessoa certa, se essa pessoa tem prioridade, se ela tem problema, se ela tem um orçamento. No meio, você vai qualificar se a sua solução é o que ela está buscando. E na última etapa, ali na negociação e fechamento, você vai qualificar se o investimento necessário que precisa ser feito para te contratar está dentro da realidade dela. Se você qualificar perfeitamente os teus prospects usando o teu CRM, além de concentrar muita informação que vai ser relevante para retroalimentar o teu marketing, permitir fazer outras ações para trazer clientes eficientes que vão te fazer ganhar mais dinheiro, ainda te permite trabalhar melhor dando foco e atenção para as oportunidades que realmente estão quentes. Outro ponto importante é o seguinte, pensa no seguinte, por melhor que seja a tua taxa de conversão, tem uma chance grande de ela estar ali entre 15% a 20%, o que significa que 80% das pessoas que você fala não vão comprar nada da tua empresa. O que acontece? Aqui a gente está falando de oportunidades perdidas. Um bom CRM te permite identificar os principais motivos de perda que vão viabilizar a criação de plano de ação para corrigir esses motivos. Imagina que você perdeu uma venda por uma questão de preço, por uma questão de concorrente. Cada um desses dados são fundamentais para retroalimentar a tua estratégia, te permitindo criar talvez um produto mais em conta, talvez treinar o teu vendedor a contornar melhor a objeção do concorrente, entender melhor onde você está competitivo e onde você não está para direcionar as ações do seu marketing. Além disso, isso te permite que lá na frente você possa retornar essa oportunidade tentando trazê-la de volta para dentro do teu funil e finalmente fechar esse contrato. Terceiro e último ponto, fidelizar cliente. Quando que você procura o teu cliente novamente? Quando está no momento de renovar o contrato? Isso não é fidelização. Fidelização é lembrar do aniversário dele, lembrar de elementos importantes, tentar achar outras áreas de negócio, trazer mais valor para esse cliente que se tornou um cliente pagante, mostrando que você tem outros produtos e outras oportunidades. Para mim, uma das melhores estratégias de vendas é o que a gente chama de upsell e crosssell. Upsell é você vender um novo produto ou um produto mais avançado para quem já te comprou. Crosssell é você vender um produto ao lado, um produto que é complementar a esse produto que você vendeu de maneira que você está aumentando a tua receita. A gente chama essa estratégia de share of wallet, ou seja, aumentando a carteira. Você aumenta a tua receita dentro da tua própria carteira. Você já pagou para adquirir esse cliente. Por que eu não vendo novamente para ele e aumento o LTV? Um CRM te permite ter as informações que você precisa para conseguir abordar o teu cliente da maneira certa, no momento correto, lembrando quais são as dores e desafios que ele tinha e até mesmo garantindo que aquela expectativa que ele tinha inicialmente quando ele falou contigo, ela efetivamente foi atendida. Um CRM é uma ferramenta que vai te permitir ganhar uma Ferrari exatamente igual àquele exemplo da loteria. Se você registrar as informações de maneira correta e usar elas para retroalimentar o teu processo, o teu jogo vai para um outro patamar. Até ligar para potenciais clientes se torna muito mais fácil. Inclusive, se você quer aprender a ligar melhor para os teus potenciais clientes, aqui do lado está aparecendo um vídeo agora que vai te ajudar a fazer isso.